Vai acontecer aqui no município de Tirolo de Moura o primeiro drive-thru solidário do Grupo Cristão de Trabalho Voluntário. É uma ação muito importante. A gente vai conversar com a Sirlene Custódio, que é a presidente da associação, que vai explicar um pouco mais quando será esse drive-thru e também de que forma você pode colaborar. Sirlene, é o primeiro, no caso, drive-thru que vocês vão realizar. E qual que é o objetivo dele, na verdade? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós recebemos pedidos de ajuda o tempo todo e nós sabemos que a pandemia acabou atingindo todo mundo. Sempre falamos, tanto o mais fraco, o médio, o mais forte, todo mundo foi atingido, né? E foi onde a gente teve essa ideia de fazer esse drive-thru solidário aqui no nosso município. Vai ser um dia todo, né? E onde a pessoa tem a oportunidade de doar tudo aquilo que às vezes ele tem em casa. Uma roupa, um calçado, um brinquedo que ninguém está usando. Como também um alimento, uma cesta básica, um litro de leite, uma fralda descartável. Tudo isso que vai ser de muita utilidade para nos ajudar a socorrer as famílias que tanto precisam nesse momento. Vai ser que dia que vai acontecer esse drive-thru? O drive-thru vai acontecer no dia 1º de outubro, né? Vai ser ali no Espaço Alternativo. Ele vai ter o início às 8 horas da manhã e nós vamos até às 8 da noite. Por quê? Para dar tempo daquele que sair do trabalho, quiser passar por ali, nos ajudar a abençoar as vidas, né? De alguma forma. Aquele que talvez não tem tempo durante o dia, então ele vai ter tempo de ir lá à noite. Então, assim, nós vamos estar o dia todo ali no Espaço Alternativo com o drive-thru recebendo as doações. Para quem está em casa acompanhando, aproximadamente hoje vocês atendem quantas famílias através dessas doações? Mário, olha, nós estamos conseguindo atender aí, a gente sempre fala diariamente, que seria assim, uma semana a gente socorre uma família, outra semana outra família, mas assim, num todo, a gente já está atingindo aí umas 60, 70 famílias que têm chegado até nós, porque é feito toda uma triagem com os assistentes sociais, é feito todo um cadastro, todo um processo para a gente chegar até o ponto que a família realmente está precisando de ajuda. O tipo de ajuda, né, que a família está precisando, é onde a associação entra dando esse suporte, esse apoio. Agora, porventura, alguém que queira contribuir com vocês, mas não queira participar no dia do evento, ela pode vir aqui, qual que é o endereço para as pessoas poderem entrar, até mesmo ligarem para você, trocaram ideia com você, como é que as pessoas podem fazer? Mário, a gente até sempre fala, a nossa associação, ela não tem nenhum fim lucrativo. Nós não temos renda, não temos nada. Tudo que nós fazemos é com doação. Nós temos essa sede, esse espaço, onde nós conseguimos atender as pessoas, tanto nós recebemos doações, quanto nós encaminhamos. Tudo isso aqui é pago com doação. São pessoas voluntárias que nos ajudam mensalmente, para que a gente consiga chegar ao objetivo de arcar com as despesas todo mês. E no dia lá, nós vamos ter à disposição a cesta básica, um leite. Se a pessoa está passando e ele pensa, ah, eu poderia comprar, mas nós vamos ter lá. A pessoa vai poder comprar na hora, se ele quiser, né, abençoar e deixar lá. E a nossa sede, esse espaço onde a gente atende aqui as famílias de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde, fica aqui na Avenida Maringá, né, 5957, no bairro Boa Esperança. E se a pessoa quiser entrar em contato conosco, pode estar falando comigo. O meu número de telefone é 98400-9458-SIRLENE. A gente está sempre à disposição. E quem também quiser conhecer um pouco mais, saber como que é o trabalho que a gente faz, esse dia a dia que a gente tem feito aqui em Rolim de Moura, em favor das famílias menos favorecidas, nós também temos o nosso Instagram, né, que é o Grupo Cristão de Trabalho Voluntário. Estamos lá no Instagram. Procuramos todos os dias postar um pouco de tudo aquilo que a gente faz, no sentido de que as pessoas conheçam e saibam o que a gente faz. E de alguma forma também as pessoas possam estar colaborando, contribuindo, conhecendo assim um pouco mais o trabalho de como que nós fazemos, né.